Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, esse é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge BL5000, então bora para o vídeo. O BL5000 é fabricado pela Dodge, ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 27 de agosto de 2017. A sua tela possui 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 5, o PPI é de 401. O seu processador é o MT6750 fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para trevas pesadas e 4 de 1.0 GHz para trevas mais leves. A GPU é a Mali T860. Sua câmera traseira é fabricada pela Dodge e a frontal também. A traseira possui 3MP mais 3MP, que é uma auxiliar, e a frontal possui 8MP. Vale ressaltar que ambas as câmeras frontal e traseira possuem flash de LED. Vale lembrar também que a traseira consegue gravar a 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa memória interna de 64GB, expansível até 128. Falando em expansão SD, aqui a gente tem quem diverge o esquema da baia híbrida. Ou você usa 2 chips de operadora, ou você usa 1 chip de operadora e expande a memória com o cartão SD. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico de proximidade, os sensores de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui 5050mAh e é fabricada pela própria Dodge. A entrada de energia é de 12V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com o botão físico, que é o botão Home, que tem as 3 funções, tanto Home, quanto Voltar, quanto Multitarefa. O corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e dourado, e um peso de 210g. E se você quiser ver as medidas do celular, é só dar uma pausa aí, que tá na tela do vídeo. Finalmente chegamos ao preço, os prós e os contras. Bem, está sendo encontrado por R$500,00 aqui nos links da descrição. E os prós devem ficar no processador, que vai te prover um belo rendimento em aplicações do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas, mas que precisam de processamento, mas não são tão pesadas. Memória RAM também, que nem está em uma capacidade excelente para rodar o Android 7. O armazenamento 64, que como sempre eu falo, suple a maioria dos usuários e não vai te deixar na mão, digamos assim. E a bateria, que eu não preciso nem falar, né, 5.000 mAh, vai te dar uma autonomia bastante, digamos assim, que vai te render muita bateria durante o seu dia a dia, depende do seu uso. Mas eu te garanto que um dia em condições normais, esse celular aguenta até de noite. E os contras dele ficarem no custo-benefício, que talvez R$500,00 já vale a pena você pular para um Elefone T1, que tem vídeo aqui no canal, está aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Talvez já valha a pena você pular para um T1 da vida e não ficar na Dodge, que o processador é bom, mas não é bom para jogos, por exemplo. Então, como alternativa, eu deixo aqui o Elefone T1, que está aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas, se você se interessou pelo Dodge e está com orçamento curto, o link do Dodge também está aqui na descrição da pré-venda, ok? Mas me responde aí, você compara esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. Então, foi isso pessoal, se você gostou do preview do Dodge BL5000, deixa aí seu like e se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.